Vitor Vanderlei Fala Chico, boa noite É Vitor de Pernambuco Você me deu uma grande dica Em relação a EVS Certo? E realmente Eu corri, eu pesquisei Eu fiz como você pediu Pesquisei bastante no Youtube, pesquisei na internet E encontrei diversos problemas E realmente ela é um protótipo Entendeu? E eu corri, tá certo? Aí eu tô pesquisando bastante Qual vai ser a minha próxima moto E Eu acho que vai ser a NH190 Certo? Pelo que eu vi, o preço dela tá bastante acessível Além dela ser muito completa Farol LED Pisca LED O painel é bem completo, Nicaro de Dimash RPM, ela é muito completa Entendeu? E tem um motor 190 Só que tipo, eu sou do estado de Pernambuco Entendeu? Então aqui não tem concessionária E só tem uma autorizada Então a DAFRA Ela tá pecando muito nisso Tem pouquíssimas concessionárias No Brasil, entendeu? Isso dificulta bastante O que você acha em relação a isso? Sobre a DAFRA Ter poucas concessionárias Que consequentemente Fica difícil pro consumidor Entendeu? Valeu Chico Desculpa passar o tempo de um minuto Um beijo Victor, não tem problema Que bom que você se libertou Dessa desgraça, dessa EVS E eu recomendo Que você, não somente você Mas qualquer outro inscrito Que esteja me assistindo Agora Assista o canal Da Rebeca Soares Tá aqui o canal da Rebeca Soares E ela Ela lançou esse vídeo aqui O canal Rebeca Soares RS1000KMH Rebeca Soares Tá aqui O nome dela Rebeca Soares E aí vocês vão procurar Problemas da Volt EVS Antes mesmo De sair da garagem Assistam esse vídeo Eu assisti hoje O vídeo da Rebeca E eu quero mandar Os meus parabéns Pra Rebeca Soares Que mandou muito bem Ela enumerou O vídeo Ele é longo Ele tem 32 minutos Mas vale Muito a pena Você assistir Você quer entender Como é a frustração De uma pessoa Que acabou de receber Um EVS Como é impressionante Como essa moto É um lixo Como ela é Uma piada E é um protótipo Literalmente A Rebeca Acabou de receber Esse vídeo É de 11 de janeiro De 2022 É hoje Tá? Hoje É É impressionante Como a Rebeca Hoje é dia 12 Eu tô aqui na live Na virada de 11 pra 12 Que é de madrugada Mas o vídeo Foi lançado ontem Dia 11 de janeiro E é impressionante Como a Rebeca Ela Ela enumera Vários problemas Da EVS Vários problemas E não são problemas Simples não A Rebeca Ela fez Toda uma Uma análise De Da moto Em si Como se Como nós vemos aí Em canais Grandes De carro Carro mesmo Quando eles mostram As rebarbas De um painel O acabamento Ruim De um carro E é isso Que a gente Não vê Em muitos canais De moto Inclusive Eu não faço isso Eu não faço Nos meus reviews De moto Eu não entro No detalhe De mostrar Que o acabamento Tem rebarba Ou O distanciamento Entre uma peça E outra Bizarro A Rebeca Ela mostra Numa parte do vídeo Que eu quero ver Se eu consigo localizar Aqui A loucura Que é O acabamento Ela mostra Que O banco Da moto Que ela disse Que é o pior banco Que ela já Já testou Na vida dela É um banco Vagabundo Ela mostra O acabamento Do banco Como é ruim O banco Tem folga Ela mostra Tem uma parte Aqui que ela mostra A distância Do acabamento E as rebarbas Da tampa Ela mostra Aqui também O conduite Ela mostra Aqui ó Ela mostra O acabamento Ruim Em detalhes Tá Em detalhes Ela Ela Demonstra Em detalhes E você Que está pagando Mais de 20 mil reais Numa moto Dessa Vai entender Por que Que não vale E por que Que você está pagando Por uma moto Protótipo Ela mostra Também Eu não vou Passar o vídeo Porque eu quero Que vocês assistam E se for um corte Isso aqui Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Os detalhes O link Pra vocês assistirem Esse vídeo Da Rebeca E ela Ela fala Tecnicamente De muitas coisas E esse conduite Por exemplo Aqui Ela mostra Que ele foi Reduzido Pra poder Entrar Nesse buraco Aqui Vocês estão Vendo aqui Uma fita Adesiva E aqui Tá normal E aqui Não tá É isso Que ela mostra Ele foi É Eles colocaram Ela usa o termo Técnico lá Correto Que eu não estou Lembrando aqui Agora Mas Eles colocaram Uma fita Gente É tão bizarro Como essa EVS Ela é mal Feita E eu não vou Dizendo que é um produto Chinês É porque É um produto Mal feito Mesmo Eu não vou Ser preconceituoso Com o produto Chinês Eu não vou Cair nessa onda É porque o produto É ruim Mesmo E aí você vê Um acabamento Ruim Você vai pagar 20 mil reais Numa moto Dessa Que quando chove Ela para Então a Rebeca Ela mostra Em 30 minutos De vídeo Que eu sei Que muita gente Vai achar Longo Infadonho Mas não é Gente Um dos momentos Mais legais Desse vídeo É quando ela Mostra Que as rodas Os pneus Eles vieram Invertidos Na EVS A moto Vem Com o pneu Invertido Ela recebeu Com o pneu Invertido E isso gera Um problema Um risco Na ciclística E ela mostra Mas mostra Em detalhes O porquê Que isso é ruim Ela mostra Que o suco Ele começa Fino E depois Ele vem espesso E aqui É exatamente O problema Quando você tem Um suco espesso E depois Ele vai fininho Isso restringe A moto E aí você acaba Batendo um problema De pilotagem E o inverso É Começar restrito E a moto E você tem Uma vazão Da água Se não me engano Foi isso explicado Eu posso até Estar me enganando Aqui na ordem Mas ela explica Lá no vídeo Vão lá e assistam É muito interessante Ela explicando Em detalhes E eu fico Muito feliz De ser Uma garota Que está explicando Isso Tecnicamente Para vocês entenderem E aí vem o absurdo Absurdo E eu estou mostrando Aqui para vocês Vocês vão ver Um probleminha Aqui Porque ela fez Um chroma key E acabou dando Errado O chroma key Mas olha A distância Desse PQP Isso aqui é um PQP É para a pessoa Segurar com a mão O garupa Segurar com a mão Olha a distância Galera De um lado Para o outro Isso aqui é uma moto De mais de 20 mil reais Olha isso aqui Galera Que loucura Que loucura E a Rebeca Ela mostra Ela não fala Somente não Como eu faço aqui Várias vezes Eu só falo Mas baseado em fatos Ela mostra A moto é dela E está aqui Olha a loucura Olha a distância Daqui Para cá Olha a distância De isto aqui Para isso aqui Isso aqui é uma moto De mais de 20 mil reais E aí Você vai pagar Para você ter Uma experiência dessa Aí quando ela mostra Aqui uma das duas baterias Ela mostra que Para tirar uma bateria Ela consegue Mas quando chega na outra Ela não consegue tirar Porque está Travado Está com problema Então a moto Ela vem com vários problemas Vários problemas Além de Que eu também acho Piada O relé A moto Quando ela liga a moto dela Esse relé aí Fica toda hora instalando O tempo inteiro Enquanto ela está Fazendo vídeo Ela liga a moto E o relé Fica instalando Estalando Ela recebeu a moto Assim Todos esses problemas Ela recebeu a moto Não é que ela Foi ocorrendo Porque ela estava rodando Não Ela nem rodou direito Porque a moto Ela já veio ruim A volts Foi Incapaz De fazer um controle De qualidade Simplesmente Pegou e tirou Lá da caixa Embalou e mandou Para a proprietária Para a Rebeca E a Rebeca Está simplesmente mostrando Aqui apresentando Todos os problemas Ela não consegue rodar Com a moto Por isso que ela fez Nesse chroma key Porque a moto está Na garagem da casa dela Ela justifica Ela pede desculpas Bluetooth não funciona Ela mostra lá Que ela botou Uma música Lá Pariou O Bluetooth Não funciona Simplesmente não funciona Então se você pegar E enumerar Todos os problemas Que ela teve Com a moto dela Você nunca vai comprar Uma EV1 Sport Nunca Simplesmente Você nunca vai comprar Uma EV1 Sport Respeito a Rebeca Que comprou Todo respeito a Rebeca Mas parabéns Pelo seu trabalho Vão lá No canal Rebeca Soares Vai lá agora Quem estiver assistindo Vai lá Rebeca Soares Mas eu sei que Muita gente que comprou Estava na esperança De ter um produto bom E a Rebeca comprou Desde o lançamento Lá atrás Desde lá atrás Então até eu Estava na expectativa Quando a moto chegou A gente começou a ver Tem alguma coisa errada As poucas pessoas Que receberam Começaram a ver A caixa de direção A Rebeca não teve Nem oportunidade De fazer um vídeo Rodando Porque ela não consegue A moto está Cheia de BO E ela ainda não testou Nem a caixa de direção Que com certeza Está com problema também Tem uma hora Que ela mostrou Que ela botou Gente É uma moto nova galera Ela botou Está aqui Eu vou mostrar para vocês Eu tenho que mostrar Ela colocou silicone Para vedar O antigo Conector de carregamento Da moto Por que ela botou Porque ela ficou com medo De entrar água Quem lembra Quem me acompanha Aqui no canal Sabe que eu Fui um dos críticos Eu era patrocinado Na época pela Volts E eu Criticava Essa entrada aqui Era uma entrada Provável De carregamento Da moto Onde No paralama Da roda traseira Os engenheiros Estúpidos Que fizeram Essa moto Inicialmente Colocaram Para que ela fosse Carregada Embaixo Da moto Galera Onde entra Lama Água A roda Essa moto Ela mostra Ela mostra Ela mostra O vídeo O vídeo é muito detalhado Galera É muito detalhado É muito rico Em detalhes Então ela mostra Que nesse ponto Que ela colocou Nesse falso Conector Um monte de silicone Para poder Vedar Caso Conhecimento Conhecimento técnico Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri